Tu conheces, Senhor, quem eu sou Jamais vou mentir, fugir de Ti E tudo que faço, Tu sabes também Senhor, Tu nunca dormes Tu sabes até o que vou falar Aquilo que quero alcançar Não posso escapar do Teu olhar Senhor, Tu nunca dormes Nunca vou me esconder nesse amor Quero sobreviver nesse amor Tua mão estará por onde eu passar Pra me amparar Nesse vento de amor vou voar Em Teus braços eu posso descansar Venha o que vier, o meu Deus sempre está O meu levantar e o meu deitar Se quero sorrir, se vou chorar Não posso fugir da Tua presença Senhor, Tu nunca dormes Nos Teus olhos de amor Já conheciam todos os meus dias E eles nem existiam E eles nem existiam Não temerei Pois comigo, Senhor, Tu nunca dormes Senhor, Tu nunca dormes Nunca vou me esconder Nesse amor Nesse amor Nesse amor Nesse amor Nesse amor Tua mão estará Por onde eu passar Pra me amparar Nesse vento de amor vou voar Em Teus braços eu posso descansar Venha o que vier, o meu Deus sempre está Em todo lugar Nunca vou me esconder